Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Modo de Carreira como Jogador. Terminámos o nosso Modo de Carreira como Treinador e recebi dezenas de mensagens a dizer Dizer, agora tens de trazer Modo de Carreira como Jogador. Faz o teu jogador e vê até onde é que consegues ir. Só que eu decidi não fazer o meu próprio jogador, não fazer o Dizer, não fazer o Diogo porque acho que isso aí nós já fizemos no passado e acho que depois acaba por ficar monótono e eu sei como é que funcionam os Modos de Carreira no FIFA melhor que ninguém e vocês sabem que eu criei o Modo de Carreira como Treinador com, em este caso, o Dizer. Hoje decidi então criar este Modo de Carreira de uma forma bastante original aqui no canal que foi ir buscar um jogador que eventualmente, e eu das queira que sim, seja o futuro de Portugal, que seja o futuro da seleção, que seja também o futuro do futebol. Estamos a falar nada mais, nada menos do que Cristiano Ronaldo Júnior, mais conhecido por nós portugueses, o Cristianinho, porque nós vimos o Cristiano crescer literalmente. O Cristiano Ronaldo Júnior está com 13 anos e joga no Al Nasser e nós vamos pegar então no Cristiano Ronaldo Júnior e vamos fazer então a carreira dele e ver até onde é que conseguimos ir. A ideia é vermos que conseguimos começar num clube em que o Cristiano Ronaldo Júnior está. Neste momento o Cristiano Ronaldo joga no sub-13 da equipa do Al Nasser, portanto vamos jogar com o Cristiano Ronaldo Júnior, neste caso no Al Nasser, ok? Espero que gostes, não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal se não és inscrito e vamos arrancar rapidamente então para o nosso Modo de Carreira como jogador de futebol. Cá estão eles, malta, Al Nasser, agora sim, agora sim. Eles aqui no aquecimento, aliás no aquecimento não, no treino. Vimos ali o Fofana e cá está o nosso Cristianinho, Cristiano Ronaldo Júnior, já incluído na equipa aqui. Isto é sério, vai ser bacana, malta, aí está ele. Já com a sua pausa. Bom, vamos ver como é que vai ser então o percurso do nosso menino, Cristiano Ronaldo Júnior, então aqui no Al Nasser. Decidi começar no Al Nasser porque é neste momento onde ele está incluído, o Cristiano joga no Al Nasser de sub de 13, neste caso, e então vamos incluí-lo aqui nesta equipa. Bom, de resto tudo super tranquilo e cá temos nós, Ronaldo Júnior, Al Nasser, contrata a estrela em ascensão, Cristiano Ronaldo Júnior. Entretanto, temos aqui o agente do jogador, lá está, nós aqui, vai aparecer aqui alguns clubes que eventualmente querem contratar-nos e nós vamos ter aqui, claro, alguns objetivos para completar, sejam eles opcionais ou mesmo aqueles que nós somos obrigados, neste caso, para assinar com algum clube. Ok, nós aqui podemos escolher a equipa-alvo, a equipa-alvo vamos colocar, por exemplo, em Espanha o Real Madrid, vai ser então a nossa equipa-alvo. Eu posso colocar também aqui o Sporting, ok, também posso colocar o Sporting, mas neste sentido a nossa ideia é jogarmos para o Real Madrid. E a minha ideia com o Cristiano, com o Cristianinho, neste caso, é fazer com que ele eventualmente um dia mais tarde ganhe a Bola de Ouro, seja convocado para Portugal, ganhe uma Champions League e por aí fora. Vai ser então a nossa série que vai sair diariamente com o Cristiano Ronaldo Júnior. Vamos ver até onde é que conseguimos ir com o nosso menino. Agora, aqui nas recomendações vão aparecer clubes, como vocês sabem, para eventualmente nós transferirmos. Agora vamos falar aqui sobre a personalidade do nosso Cristiano Ronaldo. Vamos pôr que ele é virtuoso, adquire melhorias significativas rumo ao tipo de personalidade virtuoso. Eu acho... Eu acho que vou pôr ele Maverick, ok? Acho que vou pôr ele Maverick. Pontos de Rebelo de 1500, pontos de virtuoso 750 e pontos de motor 250. Pronto. Ele está com o Maverick. Nós aqui podemos fazer algumas compras, ok? Por exemplo, podemos adquirir uma bicicleta de luxo, comprar camisas e gravatas de seda feitas à mão, não é bem isso que a gente quer. Inscreve-te num curso de ERP, não é bem o que nós queremos. Mas, por exemplo, podemos comprar o trampolim, uns headsets da Beats, doar dinheiro a abrigos de animais e por aí fora. Vamos ter muita coisinha que constrói uma piscina em casa. Pá, quase certeza que o Cristiano já o tem. Mas pronto. Bom, vamos só ver aqui rapidamente as notícias. Al Nasser contrata então a estrela em ascensão. Ronald Jr. pode ser apenas um jovem de 19 anos de idade, vindo das camadas jovens e o miúdo do balneário, mas promete muito potencial. Será que o jovem ponta de lança está preparado para ser lançado nos lobos no Al Nasser? É assim, deixem-me lá ver muito rapidamente como é que está a nível de carreira. A carreira começamos agora, como vocês estão a ver. Estamos a receber 7.300€ por semana e o valor de mercado neste momento é de 5 milhões. Não temos qualquer jogo pela equipa e a evolução para já podemos ver mais ou menos os pontos que podemos atribuir. Neste momento não temos pontos sequer, não é? Não temos pontos sequer. Mas vocês mais ou menos conseguem ver a carta dele. Neste momento o Cristiano Ronaldo Jr. tem 80 de velocidade, 70 de remate, 50 de passe, 62 de físico, 32 de defesa e 69 de dribble. A minha ideia é também aumentar ali um bocado o dribble. Bom, vamos avançar. Vamos jogar na Arábia Saudita. Agora, eu gostava de saber se o Cristiano Ronaldo está ou não na nossa equipa. Agora, o que é que eu vou aumentar? O dribble. O dribble é muito importante aqui para o Cristiano. Vou pôr a agilidade dele. A minha ideia vai ser aumentar a agilidade que ele tem 66 de dribble. Queria ver mais ou menos se nós conseguiríamos mais ou menos pôr aqui o equilíbrio e a agilidade toda ela no máximo porque ele está muito, muito fraco neste ponto. Ok, agente do jogador. Vamos lá ver. Ok, este aqui é então a equipa ideal. Nós temos que fazer 66, criar hipótese de 66 golos. Jogos disputados, temos que ter 66% de jogos disputados na época. Golos em tardar tem que ser 25. Entretanto, temos aqui algumas equipas para nos contratar. Temos o Elas Verona e temos também o Cagliari. Não são neste momento equipas para que eu queira. Neste caso, e para vocês mais ou menos perceberem, as recomendações é o agente que diz assim. Ok, tu neste momento não tens hipótese de jogar no Alnasser. Vais jogar muitas vezes a suplente. Se calhar o melhor é jogares numa equipa que é mais fraca e vais ter mais tempo de rodagem, vais jogar mais minutos, vais subir muito mais e por aí fora. Bom, equipa de eSport, uma app do telemóvel. Vamos investir, por exemplo, aqui em marca de roupa, eventualmente. Podemos eventualmente investir, mas temos que ter ali algum dinheiro. Agora, notificações. Deixem-me lá ver o que é que diz aqui. Adriano Bonão, pelo Clube e pelo IP e país. Sei que neste momento estás concentrado na tua carreira do Alnasser, mas não estaria a cumprir a minha função como teu agente se não te lembrasse que se queres continuar a evoluir como jogador um dia e tornares-te uma verdadeira lenda, é essencial que sejas chamado à seleção nacional de Portugal. Tu és certamente visto como uma possibilidade como selecionador nacional e vai receber relatórios acerca do teu progresso. Portanto, é muito importante que faças grandes exibições ao serviço do teu clube. De relembrar também que o Ronald Jr. pode jogar pelos Estados Unidos, ok? Porque eu não tenho a certeza disto, mas eu acho que o Cristiano tem dupla nacionalidade. Acho eu. Vamos aqui aumentar, então, como eu vos tinha falado, o dribble do Cristiano. Vamos, se calhar, começar já a aumentar-lhe aqui o valor. Fica 74, 78. Se calhar aumentávamos ali o equilíbrio, o balance. Pode ser. Aqui, posição no ataque. Vamos aumentar. Pronto. De resto, pá, tranquilo. A minha ideia é tentar fazer com que o Cristiano seja um jogador muito parecido com o pai. Veloge. Muito driblador. E capaz de fugir a qualquer adversário que apareça à frente. Neste caso, a 1 de defesa. Bora lá. Atividades. Deixa-me lá ver como é que está aqui. Lê um livro sobre uma lenda. Vamos ganhar alguns pontos. Nós vamos ter alguns pontos aqui para aumentar. Podemos investir. Podemos investir aqui nos beats para ouvir música quando treinamos. Imaginem, malta. Imaginem. Vamos avançar. Será que vamos ser convocados? Deixa-me lá ver. Vamos ao treino. Temos que fazer um treino. Pois é. Temos que começar a fazer treinos. Os treinos que vamos pôr. Podemos pôr. Colecionar troféus. Pode ser. Vamos colocar este. Vamos também tentar aqui os... Remates em dribble. E vamos tentar aqui... Penalty. Penalty com guarda-redes. Bora. Vamos então começar os nossos primeiros treinos com o Ronaldo Júnior. Bom, como é que é este aqui? Mover o jogador. Sprint do jogador. Ok. Está. E ele é muito lento. Malta, ele é muito lento. Ok. Bora. Bem jogado. Bora. Tentar aqui controlar ao máximo a bola. Ai, não deixá-la sair. Bem jogado. Bora, Cristiano. Ainda falta bastante. Temos duas tentativas. Atenção. Bem jogado. Ok. Agora aqui. Ai, graças. Que já fui contra isto. Este é o Otávio. Neste momento estamos a treinar com o Otávio. Por que é que estamos a treinar com o Otávio e não com o Cristiano? Com o Ronaldo Júnior? Não faz muito sentido, não é? Ok. Bora. Bora, Otávio. Puxa. Isso. Bem jogado. Agora estamos com o Brozovic. Ok. Tem que ser uma sequência de três. É isso? Boa. Pelo menos já cumprimos. E está. Ok. Soberbo. Soberbo. Bem jogado. Este aqui foi bacano. Agora, temos aqui que aumentar o remate em drible. Este aqui será a gente passar e chutar assim. Bem jogado. Bora. Ui. Bem jogado. Não é bem aquilo que eu queria fazer, confesso. Jesus, mano. O homem vai controlar os obstáculos. Isto é grande. Olha que este é grande. Olha que este é grande. Tem que ser assim. Ai, Zé. Não é com remate de força. Senão isto não vai lá. Bem jogado. Bom golo. Bom golo. Bom golo. Bora. Oh, Sr. Arbitt. Não. Oh, Sr. Treinador. O que é isto? O gajo está-me a empurrar aqui nos treinos, mano. Isto é um treino normal. Este Zé está-me aqui a empurrar. Bem, agora com o defesa. Jesus. É que o Ronaldo... Vai buscar. É assim a bomba que vocês querem? É assim a bomba? Caraças, mano. Estes gajos são... Estes gajos são violentos para caraças. Bora. Era quase. Era quase. Era quase. Bora. Este é mais fácil. Assim. Os treinos do Cristiano. Bora. Os treinozinhos do homem. E agora? Mais um assim. Tranquilo. Faltam 10 segundos. Para que é isto? Para que é isto, Cristiano? Bora. Vai buscar. Ok. Este não foi assim tão bom. Foi um de penaltis contra o guarda-redes. Reparem a maneira do Cristiano a marcar. É igual à do pai. Marca o maior número de golos. Mano, sabes que eu não falho penaltis, oh Espina. Sabes que eu não falho penaltis. Bora. Ai, que caralho. O gajo foi de buscar esta bola. Ah, mas não vai buscar esta. Esta é a rasteirinha. Mas está sempre a aparecer aqui aquela árvore. Aquela árvore ali está sempre a aparecer aqui. Ui, bem jogado. Bem jogado. Bora. Sem preparação. Ah. Bem jogado. Fantástico. Fantástico, malta. E ganhamos. E já estamos a nível 4. Atenção. Já estamos a nível 4. Temos alguns pontos de perícia para também subirmos. Vamos a dia de jogo. Não sei eventualmente. Ah, a gente não foi convocado. Ou fomos. Deixem-me lá ver. Ah, a gente entrou aos 84 minutos. Bora lá. Vamos entrar aos 84 minutos de jogo. Isto é giro, olhem. Isto é giro. 84 minutos. Sai o número 9. Oh my God. Nossa estreia na equipa. Sai o Cristiano e entra o nosso Ronaldo Jr. Mano, o que é isto? Sai o Cristiano Ronaldo e entra o Ronaldo Jr. Ah, vou pôr aqui. Se calhar esta aqui é melhor, não é? Ah, pode ser. Bom, vamos jogar aqui com o Cristiano Ronaldo Jr. Bora, malta. Oi. Opa, opa. Bem jogado. Cristiano Ronaldo Jr. Mano, o que é que vocês mais querem? Entramos, entramos, passamos. Não fizemos a assistência. A assistência foi daquele jogador. Mas eu acho que é o Otávio. Este é o 25. O 25 é o Otávio. Aí está. Aí está a contribuição. Contribuímos para o... Mano, malta, mas eu vou dizer uma cena. A gente vai jogar e vocês têm que... Mano, tem que ser diferente, não é? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Bora. Bora. Estamos a jogar ali como... Como pró. Bora, bora. Tirem a bola, Zés. Tirem a bola. Opa. Caralho, esses gajos não tiram a bola. Bem jogado. Ai. Pum. Quase que marcava golo, malta. Quase que marcava golo. Meu Deus. Meu Deus. Anderson Talisca sai. Ai, é o Anderson Talisca. Ah, não. O Talisca é que entra. Eu ia dizer que o Talisca não tinha nada a ver com o Barbie. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Passa aqui. Passa aqui. Opa. Opa. Toma. Ai, Jesus. Quase que contribuiu aqui com mais um... Um passe. Bora. Temos que ir aqui à bola. Cai já, cai já, cai já. Cai já sobre ele. Trabalha na temporização. Ok. Já desci aqui um ponto. Só porque tenta ir à bola. Bora, 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 bora. Vocês conseguem. Seguram a bola e passam logo para mim. É, eles segurarem a bola e passarem logo para mim. Bora, rapazes. 87 minutos. Mano, isto é minutos que nunca mais acabam. Olha lá. Ai, defendeu outra vez. Foi defender outra vez, men. Caraças, não consigo marcar culo. Caraças, men. Mas este gajo tem um bom remato. Bora, mete aqui. Mete aqui, Otávio. Aqui, curto, 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 curto. Isso. Isso. Isso, que este aqui fica já para trás. Olha. Pau. Ui, perdi a bola. Não posso ser tão individualista, malta. Mas imaginem. A minha cena aqui é. Eu quero brilhar também, não é? Quero mostrar ao treinador que ele pode confiar em nós. Bora. 88 minutos. Bora lá, Cristianinho. Bora lá, Cristianinho. Tu consegues. Tu consegues, miúdo. Tu consegues. Ui. Tira a bola. Tira a bola, pá. Jesus Christ. Estes gajos não tiram a bola. Bora, 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 bora. Não me queria era cansar. Pá, isto perde boia cada vez que eu vou à bola. Se calhar não vou... Vou começar a não ir à bola. Né? Porque senão... Bem, se eles tiram agora aqui, perdem a bola. Bora, bora, bora. Opa. Ai, parecia que tinha passado. Parecia que tinha passado. 50 segundos. Ah, era para nós. Esta era para nós. Ok. 1-0. 1-0. Não vos vou mentir que isto no início ainda é muito complicado, mas cá está. Ronald Jr. O nosso primeiro jogo conseguimos então substituir-nos pelo Cristiano. Atenção. Pelo Cristiano. Aí está ele. Não temos nenhumas assistências. Temos dois remates no alvo. Minuto jogado. Jogámos 7 minutos. E eu dou-me a ideia que contribuímos porque nós tivemos aquele passo de desmarcação que depois o outro cruzou para o Otávio. Foi, neste caso, uma boa cena. Ok. Não cumprimos um objetivo. Qual é que foi o objetivo? Já nem sei. Bom. Vamos evoluir então. Olha. 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 Estou a ouvir. Espera. 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 Se calhar vamos pôr aqui e avançar. Estou a ouvir. Ai. Estava a ver. Estava a ver. Ok. Temos aqui contra o Aba Club. Ok. Nós podemos entrar. Não. Este jogo a gente joga este. E a gente vai substituir. E a gente tem pelo menos uma ranhura livre disponível para ir para a personalidade. Vamos lá ver então. Temos uma ranhura livre. Ok. Isto é bacano. Se vocês tiverem dicas para nós aumentarmos o nosso Cristianinho, digam-me aí nos comentários. Ok. Vamos escolher então. Temos o Tecnicista. Se calhar este é bacano para nós. E vamos pôr passo longa, passo incisivo, pontaria afinada. Pontaria afinada, Zé. Que é cada remate, cada gol. Vamos entrar. Quero dizer que nós vamos estar sempre para já a substituir. Agora vamos substituir o Sami Al-Najay. E era bacana jogar ao lado do Cristiano. Esse era bacano jogar ao lado do Cristiano, malta. Esse era bacaninho. Mas o Cristiano não está aqui. Bora. Estamos empatados. 0 a 0. Bora, 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 bora. Coloca aqui. Opa. Opa. Bem, Talisca. Bora. Toma. Opa. Bem. Bora. Coloca aqui. Coloca aqui. Aqui. Fala-te ao senhor Norbitatão. Ui, ui, ui. Que confusão que vai aqui. Passa. Passa. Ah, está fora de jogo. Está fora de jogo. Mano, eu peço. Eu estou-me a sentir quase como um jogador da bola. Passa. Chuta. Arremata. Bora. Nós agora aqui. Eu estou a médio centro ofensivo. É isso? Parece que eu estou a médio centro ofensivo. Então pronto. Estou numa posição bacana. Estamos a médio centro ofensivo. O Talisca está aqui. Avançado. Olha aqui. Oi. Bora, bora, bora. Que eu vou cruzar. Ai, que mau passo que eu fiz. Desculpem, rapazes. Desculpem. Cristianinho. Fica aí. Fica aí. Fica aí. É que os gajos estão todos rebentados. O Kaman não tem estamina nenhuma. Procura regressar à posição. Estou lá na posição, Zé. Ai, ó. Talisca. Calma com esses passos, man. Bora. Bora, Zé. Bora, Zé. Boa desmarcação. Aqui tentei não ser fuço. Boa desmarcação e depois bem jogado. Eu acho que foi outra vez o Otávio. Exatamente. O Otávio está farto de fazer golos. Otávinho. Come on. Cristiano Ronaldo Jr. Cristianinho. Ganda Cristianinho, pá. O homem que tem golos que nunca mais acabam. Nas equipas onde passa. Claro que é por camadas jovens. Não se esqueçam. O Cristiano tem apenas 3 aninhos. Faz agora em julho. Junho, julho. Ai, temos que ainda marcar. Ai, a senhora órbita. O que é isto? Falta. Ui, ui. Calma, 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 calma. Calma. Passou a talisca. Ui, talisca. Não me meta. Ai, defendeu outra vez. Não consigo marcar golos, mano. Não consigo marcar golos. Não consigo marcar golos. Cristiano, não consigo marcar golos contigo. Bora. Aqui, aqui. Isso. Oh, meu Deus. O que é isto? Cabrito. Bum. Temos. Primeiro gol pelo Al Nasser. Cristiano Ronaldo Jr. Cristianinho. Vamos. E a nota 10. Ai, meu Deus. Isto vai ser tão fixe. Vai ser tão fixe. Sabem porquê? Daqui a um... Daqui a vários episódios, nós vamos rever esta série de género. Como é que houve... Como é que foi a evolução? Como é o caso também do modo treinador, em que começámos no Oriental, fomos evoluindo e por aí fora. O que é que se passou? Está fora de jogo, senhor árbitro? Ele está acampado. Olhem, 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 olhem. Olhem. Mete aqui, mete aqui. Ai, para quem é isto? Ai, eu é que perdi a pontuação. Então este aqui é o gajo que passou a bola da mala. Olha, 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 olha. Olha... Ai, que zarolho. Que zarolho. Mete aqui, mete aqui, mete aqui, guarda-redes. Mete aqui. Isso. Toma, toma. Opa, opa. Ah, era bem, era bem. Opa, marcámos um golinho. O nosso primeiro golinho no Almastro. Aí está ele. Ronald Junior. Qualquer dia estamos a jogar. Ao lado do Cristiano. É bacano. Temos de ter atenção ali ao Alilal, que o Alilal reforçou-se boa da bem. Aí está, objetivos cumpridos todos. E somos man of the match. Olhem. Brozovich. Mas reparem. Man of the match. Somos nós que temos ali o... Como é que se diz? O... O prêmio. Jogos disputados. 100%, 23%. Ok. Pá, estamos... Com calma, Cristininho. Com calma. Desempenho de um jogador grande, é isso? Em jogo grande. Continuar a elogiar aos teus colegas de equipa, dar crédito a ti próprio e continuar o trabalho duro. É isto mesmo. Man, apesar de... E eu acho que eles sabem. Eu acho que eles sabem. Que... Também se deve a eles, né? Deve-se sempre... É raro a gente conseguir alguma coisa sozinhos nesta vida. E sem a nossa equipa é complicado. Deixa-me lá ver. Nós aqui vamos deixar a equipa. Temos aqui várias equipas que podem vir para nós. Deixa-me lá ver o que é que o nosso treinador... O nosso agente está a dizer. Os melhores jogadores mantêm-se humildes, mesmo quando se sentem donos do mundo. Sem continuar a trabalhar arduamente. Foi um verdadeiro gosto ver o teu jogo e notei que estavas feliz em campo. É uma fase em que deves focar-te em tudo o que de bom está-te a acontecer. Ai, que fixe, malta. Que fixe. Vamos só aqui evoluir. Se calhar... Epá, eu se calhar... Vou aumentar aqui a precisão do remate. E... O dribble. Epá, o dribble até está fixe. Controlo de bola se calhar aumentava aqui. E há... O controle de bola aumenta. Depois, eventualmente, vou tentar subir um bocado o físico. Ah, ainda tenho aqui mais um coisinho do físico. Ok. Vou aumentar-lhe aqui, se calhar, um bocadinho do físico. E o pulmão. Aumentar-lhe aqui a resistência, a stamina, que é para ele subir. Ok. Temos 73 de remate. 78 de dribble. Epá, ali a defesa. Nós somos pontas de lança. É complicado também aumentarmos ali a defesa. Agora, o passo é que a gente pode aumentar e depois o físico. Bom, vamos lá. Vamos jogar um jogo fora contra o... One Wantem. Vamos jogar contra o Wantem. Estamos a ganhar um zero. Ai, não acredito. Vamos jogar com o Cristiano no campo. O Ronaldo está em campo. Vai sair o Gareb. e, pela primeira vez, Cristiano Ronaldo, Júnior, e Cristiano Ronaldo, Sénior, vão jogar lado a lado. Olhem ali. Olhem ali nós e o Ronaldo. Pai, mete aqui. Só pai. Pai. Só pai. Lindo! Quem é que te assistiu, Ronaldo? Quem te assistiu? Olha aí o miúdo, men. Olha o miúdo! Febos! Cristiano. Cristiano. Olha para este passe. Passe a arrebentar. Ah, malta, para quem está a perguntar, estamos a jogar em modo lendário, ok? Estamos a jogar em modo lendário. Alnace Cristiano Ronaldo. Agora é assim, lembrem-se, estamos a jogar contra equipas da Ásia, ok? Isto não é equipas da Europa, são equipas da Ásia. Esta equipa aqui é da China. Olha. Oi. Opa! Opa! Ai, graças! Senhor árbitro! Então, isto é falta, senhor árbitro? Então, está maluco? Bora, bora, bora. Ganhei a bola. Bora. Aqui, 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 aqui. Opa, opa. Opa. Bora, Cristiano. Bum. Ai, desculpa, Cristiano. Desculpa, desculpa, desculpa. Mal passo a minha parte. Mal passo a minha parte. Peço desculpa, senhor treinador. Peço desculpa. Bora. Tira a bola. Tira a bola. Bem, bem, bem. Otávio. Olha para nós. Não podemos ser egoístas. Mas eu vou ser egoísta. Ai, mandei a bola para a bancada. Não acredito. Não posso acreditar. Mandei a bola para a bancada. Pá, com o gajo pensa que está a rematar. Com o Cristiano Ronaldo. É bacana. Sabem porquê, pessoal? Nós somos o número 7 da equipa. O Cristiano passou a ser o número 9. CR9 com o CR7 Júnior. Bora. Bora. Vai lá, Laporte. Tira a bola. O que é que o Laporte está a fazer? Pradovich, vai lá. Tem que ir o Otávio. Não estou na posição. Mas eu estou a jogar em que posição? Não é ponta de lança com o Ronaldo? Ou estou a extremo? Se calhar estou a extremo esquerdo. Boa. Bora, Cris. Ui, vai dar a gola isto, não é? Pronto. 2 a 1. Para a equipa do Ante. Sintamos mal. Sintamos mal. Ora, vai tirar outra vez o Talisca. Pois, a gente roubou a posição do Talisca, não é? Que ele é médio centro. Quer dizer que nós devemos estar a extremo esquerdo. Bora, mete aqui. Bora. Cristiano. Oh, Ronaldo. Tens que vir buscar a bola, não é? Tens que vir buscar a bola, Cristiano. Come on. Bora. Opa. Opa. 76 minutos. Eu nem sei quanto tempo é que isto está. Se a bola sobrasse. Se a bola sobrasse. Para já estamos com a pontuação positiva. 7 em 3. O normal é 6 em 5. Oi. 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 Isto é para quem? Isto é para... Ai, não, Ronaldo. Não pensavas logo. Pensava que ias controlar, amigo. Pensava que ias controlar, oh, 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 Cristiano. Pai. Oh, pai. Cuidado. Bora. Zé. Cortem essa bola. Talisca, vai lá, dá-lhe massa. Pai, eles não podem fazer o segundo golo. Galzunizi. E ao Chau. Bora recuar aqui. Vire aqui um bocadinho à defesa. Bem jogado, guarda-redes. Bem jogado. Pai, acho que uma das grandes fraquezas do Alnasser é o guarda-redes. Pai, acho que eles deviam ter um guarda-redes melhor. Tipo, imagina. O David Herre está sem clube. Opa, opa. Aqui, aqui. Isto é para quem? Isto é para quem? Ai, que passe. Bela jogada. Talisca. É se quiseres. Bora. Vire aqui, mete aqui. Isto é para quem? Isto é para quem? Bem. Cruzamento, Otávio. Ai, 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 ai. Quase fazer mais uma assistência. Quase fazer mais uma assistência, Otávio. Olha para isto. Baliza completamente descancarada, pá. 9 de pontuação. Ui. Bora. Vou perder, iás. Já sabia. Eu até tenho medo de ir à bola, porque isto estamos sempre a perder a temporização. Oitenta e sete minutos. Bora. O que é que estes estão a fazer? Não me percam aí a bola. Ui. Cris. Ai, não era assim. Cristiano Rorel de Júnior. Suu. E é toda a gente a festejar com o Cristiano. Madre mia, malta. Madre mia. Por acaso, estão a ver a cena do dribble? Bacano para ele controlar a bola. E depois, pau. Vai buscar lá para dentro. Mesmo a acabar o jogo. Eu não sei quanto. Oitenta e nove minutos. Bora. Três, um. Qualquer dia estamos aqui a titular nesta equipa. Bora. Ai, se acabamos o jogo com uma pontuação de dez. Está fixe. Bora. Senhor árbitro, acaba já que é para não descer a pontuação. Sério? O árbitro ainda vai dar mais um... Ah, boa. Três a um. Olha o Davidson ali. Muito bom jogo. Malta, espero que vocês estejam a gostar. Ok? É uma experiência diferente. Ronaldo Júnior. O miúdo prodigiano. Olha lá a porta. Olha lá a porta. Será que o Cristiano vai nos dizer alguma coisa? Aí está. Aí está. Pontuação de dez. Minutos jogados de 32 minutos. Passos completos de cinco. Uma assistência. E um golo. E eu acho que dá para ser man of the match. Sem certezas. Mas eu acho que... O Cristiano fica man of the match. Vamos ver. Vamos ver o que é que vem aí. O que é que nos vão dizer. Ok. Man of the match. Cá está. Mas nós não cumprimos um dos objetivos. Não cumprimos um dos objetivos. Que era recuperar a bola três vezes. Certo. Mas eu ia recuperar a bola. Obriga-me a descer a pontuação. Porque se eu falhar... Vou elogiar os nossos colegas de equipa. O trabalho também é deles. Vocês já sabem. Dança. Um gajo que comprava já começava aqui a comprar uma bicicleta. Vamos comprar uma bicicleta de luz. Mesmo para pedalar. Para pedalar que é o que nós queremos. Ok. O que é que temos aqui? Objetivos. Tranquilo. A gente muito possivelmente não vai já para o Real Madrid. Vamos ver. Soube do teu discurso no balneário depois do jogo. Acho fantástico que partilhes os louros com os teus colegas. O espírito de equipa é fundamental. Obrigado, treinador. Obrigado. Entretanto, na classificação estamos com já duas vitórias em dois jogos. E vai ser... Eu acho que isto vai ser uma batalha. Uma batalha com o Al Itiad, o Al Tahun, o Al Ilhal e o Al Nasser. Pá. Eventualmente o Xa pode entrar. O Al Ali também. Vamos ver. Vamos ver. Vamos avançar. Ronaldo marca na vitória. Claro, o Ronaldo, vocês sabem como é que é. Entretanto, vamos aumentar aqui. Vamos evoluir aqui o nosso jogador. A velocidade está bacana. Precisão de cabecemento. Potência de remate. Iaiaiaia. Potência de remate pode ser. Para aumentarmos. Assim fica que já com 85. É um bom ponto. É um bom ponto. Tem que aumentar ali. Se calhar é o passe. Se calhar o passe é que vou ter que precisar de aumentar. Remate de potência. Iaiaia. Pronto. Vamos deixar assim para já. Bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste primeiro episódio. Vai ser então o nosso próximo modo de carreira como jogador. Decidi não criar o meu próprio jogador. E decidi colocar, claro, o Cristiano Ronaldo Jr. Acho que faz mais sentido. Acho que é super engraçado. E a nossa ideia é vermos até onde é que, neste caso, o Cristianinho vai. Vai chegar, ok? Eventualmente pode ser que chegue longe. Pode ser que saia do Al Nasser. A minha ideia seria ser campeão no Al Nasser com o Cristiano. Eventualmente depois a gente vê para onde é que vamos. Mas, para já, acho que é isso. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de apoiar este vídeo já com o teu likezão. E diz-me aí, sobretudo, dicas e sugestões para conseguirmos melhorar, claro, a carreira do nosso Cristiano Ronaldo Jr. Um forte abraço, fica bem. Vejo-te amanhã no próximo episódio de Modo de Carreira como jogador. Forte abraço, fica bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.